Desde a época da minha graduação, eu sinto muito interessada em biologia. Biologia é uma área que sempre me encantou muito. E desde a graduação, eu comecei a desenvolver pesquisas, incentivada por meus professores, pesquisa na área da biologia. E com isso, o meu interesse foi aumentando. Quando eu me formei, eu tentei pensar em pesquisa mais ligada à área de ensino. Então, a minha proposta sempre foi trabalhar com ensino de biologia, ensino de ciências e divulgação científica. Então, assim, os desafios são grandes. Por quê? Porque você, como mulher, constantemente, você acaba enfrentando várias dificuldades. Principalmente com relação a equilibrar a sua carga horária de trabalho, com família, com filhos. Desenvolver pesquisa no Brasil é um desafio por si só, mesmo sendo homem ou mulher. E a gente, como mãe, como professora, a gente sempre procura enfrentar esses desafios. Mas tendo clareza, o meu papel importante é esse papel de pensar numa proposta de conhecimento, que esse conhecimento seja acessível para todos. Então, esse é o meu desafio atualmente. É pensar em formação de professores, pensar em produzir ciência e divulgar ciência para todo mundo. A mulher, hoje, alcançou um espaço considerado na pesquisa, mas ela ainda precisa de visibilidade e representatividade também. Nós aumentamos a nossa participação em número, mas em visibilidade, em encargo de chefia, aí é um grande desafio. A mulher ainda representa na sociedade um papel mais de mãe, de cuidadora. E ser mulher pesquisadora e fazer ciência hoje, tendo que lidar não só com os preconceitos da sociedade, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar em como a gente pode trabalhar isso para, a cada dia, melhorar a visibilidade e a representatividade da mulher na ciência. A minha ideia aqui é divulgar todas as pesquisadoras mulheres que desenvolvem pesquisas de excelência na nossa região para que a sociedade reconheça o papel da mulher na produção do conhecimento. Porque a pesquisa, a área acadêmica, é uma área que ainda é permeada de preconceitos e é uma área essencialmente privilegiada pelos homens. Então, a ideia é desconstruir isso. Como é que a gente vai desconstruir isso? É trabalhando com a educação básica, com meninas e com mulheres, para que elas se interessem cada vez mais pela ciência, pelo conhecimento científico. Eu sempre achei muito interessante essa questão de desenvolver. Desenvolver alguma coisa, inventar. Desde pequena eu sempre adorava aqueles desenhos que tinham sinto que estava louco ou alguma coisa assim. Eu sempre gostei, de fato, dessa área. E em casa eu sempre tive a criatividade muito estimulada pelos meus pais. Eles sempre deram todo apoio para fazer tudo assim que eu queria. E a gente... Eu já fiz pintura, muita coisa. E... Então, assim, eu sempre quis tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Quando eu descobri o curso de Biotecnologia, vi que o foco da Biotecnologia é desenvolver, é inovar. Foi logo de cara o curso que eu me interessei a fazer. E quando eu cheguei na Biotecnologia, no primeiro semestre... Então, eu já comecei na graduação, já pela Oncologia, que era a área que eu já tinha certeza que eu queria. E aí, depois, nas tentativas, idas e vindas, eu cheguei aqui no Núcleo. E aí, agora, eu sou orientada pelo André Carlin Kayaati e a gente segue com o nosso projeto. Hoje em dia, eu, no ambiente de trabalho que eu estou, eu não sinto tanta diferença no Núcleo. Porque a gente tem muitas pesquisadoras mulheres aqui no Núcleo. Inclusive, a cultura, esse projeto que a gente testa, os fitoterápicos, etc., é formado só por mulheres. A gente percebeu uma consternização que a gente... Ah, foi o Grupo da Cultura junto. E quando eu vi a foto era só mulheres, eu achei fantástico aquilo. Não deveria precisar pintar ocupar esses espaços. Esse espaço já era pra ter há muito tempo. Mas, como não é a realidade, a gente ter essas conquistas é um grande passo cada vez mais. Porque cada vez mais tem mulheres que chefiam laboratórios, ou que chefiam empresas, pesquisa. Então, crescer nessa área, eu acho que é um grande passo pra cada vez mais existir esse empoderamento.